Oi pessoal, e hoje eu voltei para o desafio de amor, de fé e de casamento, que você possa ser edificado e abençoado através desses vídeos. O nosso tema de hoje é o amor deixa boas impressões. Hoje nós estamos no dia 9, no nono desafio, e a Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5, 14. Tratamos de alguns fundamentos sérios ao longo dessa jornada, aprender a demonstrar aspectos do amor, como a paciência, a bondade, o encorajamento, nem sempre é fácil. Mas certamente é crucial para que o relacionamento saudável e dessa forma a preocupação com a maneira como tratamos nosso cônjuge diariamente pode parecer inconsequente. Carrega surpresas significantes. A maioria comum, a maneira como um casal cumprimenta um ao outro, pode dizer muito a respeito de como anda o relacionamento dele. E isso pode ser notado em suas expressões e feições, assim como na maneira pela qual eles se falam um e falam um com o outro. Fica ainda mais óbvio pelo seu contato físico, mas qual a importância que devemos dar a um cumprimento? A Bíblia tem mais a nos dizer sobre as maneiras de tratar as pessoas do que podemos imaginar. O apóstolo Paulo separou um tempo para encorajar seus leitores a cumprimentar calorosamente o próximo quando o encontrasse. Na verdade, ao final da sua carta aos romanos, Paulo pediu aos seus companheiros cristãos para cumprimentar 27 dos seus amigos e amados. Ele até gastou um tempo fazendo uma lista com o nome de cada um desses amigos e amados. Contudo, não devemos agir assim, apenas com nossos amigos. Jesus apontou o sermão da montanha que até os pagãos falam gentilmente com as pessoas que gostam e isso é fácil para qualquer um, mas ele dá o primeiro passo além e nos diz que certamente a Deus inclui ser humilde e gracioso o suficiente para tratar com bondade até os inimigos. Porque tratar bem quem a gente gosta é fácil, né gente? O caso dura ali é tratar os inimigos, né? Mas é o que manda a Bíblia, a palavra de Deus. Forçamos para cumpri-la. Um cumprimento amoroso pode abençoar o nosso cônjuge pelo que ele vê ou o Vicente. Pensamos nas oportunidades que temos de cumprimentar um ao outro. Ao entrar de casa, ao sair, ao encontrar para almoçar, ao dizer boa noite, ao falarmos pelo telefone. Não precisamos ser ousados e dramáticos todas as vezes, mas acrescentar entusiasmo e ternura aos cumprimentos, nos dá a chance de tocar o coração do nosso marido pela maneira delicada e sem muitas palavras. Pense sobre as saudações. Você as utiliza adequadamente? Seu cônjuge se sente precioso e apreciado? Ele se sente amado? Mesmo quando você não está bem, pode aliviar a atenção e valorizá-lo no modo como o cumprimenta? Escolha amar. O nosso desafio de hoje é, pense numa maneira especial de cumprimentar o seu marido ou a sua esposa. Faça isso com um sorriso e com entusiasmo. Por exemplo, todos os dias, se você sai de casa às 6h30 da manhã e volta por volta das 10h da manhã, você liga e diz o quanto ama. Quando vocês se reencontrarem, antes de qualquer coisa, sorria e a beije. Ou beije. Só depois pergunte qualquer coisa. Ou faça qualquer coisa. Se quero ser prioridade na vida dele, preciso que ele se sinta prioridade na minha vida. Se eu quero ser prioridade na vida dele, eu quero que ele saiba que ele é prioridade na minha. Então, esse é o desafio de hoje. um cumprimento aí, diferenciado, que você pense nos cumprimentos aí, nas vezes que vocês vão se encontrar, pra que você possa melhorar a sua forma de cumprimentar o seu marido na chegada, na saída, a sua esposa. O tratar, o falar no telefone é muito importante. Às vezes ela liga no trabalho, você tá estressado, não pode soltar de cachorro não, povo. Tem que ir, marciar. Oi, querida. Oi, linda. Oi. Como é que tá? Ó, querido. É, tem que ser certinho. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, se a sua vida foi edificada, não fique pra você, passe adiante, passe pra aquela pessoa que tá precisando, porque aquilo que edifica a nossa vida deve ser compartilhado. Em alguns momentos da minha vida difíceis, Deus me deu esse estudo, né, e melhorou muito a minha vida e agora Deus falou com que eu compartilhasse com vocês, né, pra que fosse bem isso na vida de outras pessoas. Se você gostou, deixa aquela curtidinha pra mim e compartilha, não pelas visualizações, mas pelo amor e pra que as outras vidas também sejam edificadas. E pra você que não se interessou pelo tema do vídeo, pode ficar tranquilo, não precisa se desescrever do canal, em breve vou voltar com outros temas como antes, né, mas pra agradar todos os públicos, eu vou fazer um pouco de cada e assim que o desafio acabar, eu volto com meus vídeos, né, de sempre, as rotinas e tudo mais. Mas eu queria dar uma pausa realmente, pra gente poder estar refletindo, crescendo junto, né, pra poder estar agradecendo a Deus todas as bênçãos que eu consegui através do canal. E essa foi a maneira que eu encontrei, falar um pouquinho do amor dEle, falar um pouquinho, né, do que Ele tem pra nos oferecer, tá, porque eu orei bastante antes de fazer o canal, pedi direção de Deus, né, se era permissão de Deus com que eu fizesse o canal. E a Ele toda honra, toda glória e toda adoração, por eu estar aqui hoje, por eu estar vivo, por eu estar com saúde, por eu estar fazendo, né, conseguindo fazer esse canal funcionar, é dEle, né, que vem a minha força. Então, eu quero poder compartilhar tudo que eu, assim, que edificou a minha vida com você. E se você puder, então, estar aqui amanhã nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-local, pro próximo vídeo. Eu espero você, então, até a próxima e se inscreve no canal.